Oi, meus ossinhos! No vídeo de hoje eu venho falar para vocês que em alguns vídeos aqui do canal eu recebi alguns comentários de alguns inscritos dizendo que o áudio do meu vídeo está muito baixo e que para eles conseguirem ouvir, muitas vezes precisam aumentar o volume no último. Então, pessoal, infelizmente isso acontece porque eu não tenho microfone para gravar. Então, e no momento, como vocês sabem, o meu canal não é monetizado, eu estou desempregada, então eu realmente não tenho como comprar um microfone novo para melhorar o áudio dos vídeos. Mas eu peço que se vocês querem me ajudar de alguma forma, eu vou deixar aqui nos comentários um comentário fixado com a minha chave Pix e qualquer valor que você puder doar para mim de coração. Eu vou agradecer vocês imensamente, né, porque eu vou usar esse dinheiro para comprar um microfone novo para investir aqui nesse canal que já ajudou milhares de pessoas, né, milhares de pessoas a terem sucesso, né, a se desenvolverem pessoalmente e a se darem bem, né, em muitas áreas de suas vidas. Então eu conto com a ajuda de vocês, né, se eu realmente tenho fãs que gostam do meu conteúdo, que gostam do meu trabalho, então agora eu conto com a ajuda de vocês, né. Então eu vou deixar aqui nos comentários, né, a minha chave Pix e qualquer valor que você puder estar me enviando. Eu vou agradecer você imensamente, né, e se você não quer que esse canal chegue ao fim, então eu peço muito a ajuda, o apoio de vocês. Se você gostou do vídeo, curte, deixa um comentário e se inscreve no canal.